Música Música Sai da frente, que a água vai passar Nós deveríamos, que a água vai chegar A qualidade de Deus está se mostrando A presença de Deus chegou neste lugar Que é o ator, comece a adorar Quem gosta de barulho, que foi bom O Deus te abençoou, a casa de Deus pede a dor Está aqui, vai te abençoar Vai abençoar, hoje não varia Hoje a água volta, vai onde virar Onde tinha cedo, hoje já tem chuva Vai nascer agora, onde eu plantar Vai abençoar, está chegando o tempo E por tanto tempo, eu já deixei Vou hidratar, presença de Deus Onde ela está, ali estarei Deus abençoou a sua casa Deus abençoou a sua família Deus abençoou tudo o que ele tinha Até o rei da vida se adivinou Sai da frente, que a água vai passar Mas deveríamos, a água vai chegar A glória de Deus está se aproximando A presença de Deus chegou neste lugar Quem é do ator, vamos te adorar Quem gosta de barulho, que foi bom O Deus te abençoou, a casa de Deus pede a dor Está aqui, vai te abençoar Vai abençoar, hoje não varia Hoje há o outro, vai um dia Hoje tinha cedo, hoje já tem chuva Vai nascer agora, onde eu plantar Vai abençoar, está chegando o fim E por tanto tempo, eu já deixei Vou cuidar, presença de Deus Onde ela está, ali estarei Vai abençoar, hoje não varia Hoje há o outro, vai partir Hoje tinha cedo, hoje já tem chuva Vai nascer agora, onde eu plantar Vai abençoar, vai abençoar Vai abençoar, vai abençoar Vai abençoar, vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar